Olha, com alegria nós chegamos até você mais um momento de fé, mais uma manhã, aqui pela sua Rádio Grande FM. Temos a alegria de compartilhar a palavra do Senhor com os nossos ouvintes. Nosso abraço aqui ao Éder, nosso abraço ao Diácono Nilsson, ao Serginho, ao Mauro, diretor dessa rádio, e também a todos os comunicadores desta rádio. Queremos desejar uma feliz Páscoa a você que nos acompanha nesta manhã. Mas você deve olhar esta semana de uma forma muito especial para os textos do Evangelho, que narra este momento tão crucial da nossa história ou da história da redenção. Aqui diz o texto de Lucas capítulo 23, versículos 27 em diante. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres batiam no peito e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós e aos outeiros, cobrinos. Porque se no lenho verde fazem isto, será muito mais no lenho seco. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Esse caminho do Calvário, o caminho da cruz, foi um caminho doloroso. Por isso que se chama Via Dolorosa. Não somente porque obrigou Jesus a carregar aquela cruz. Não somente porque obrigou Simão Sirineu a ajudar Jesus a carregar o madeiro, porque ele já não aguentava de fraqueza, de dor, de perda de sangue, de tanto sofrimento. Ele já não suportava o peso da cruz. Obrigaram Simão Sirineu a carregar a cruz. A Via Dolorosa não foi apenas dolorosa por causa da chibata dos guardas. Ela não foi dolorosa apenas por causa do peso da cruz, da ignomínia, da vergonha, da humilhação, da maldição, maldito aquele que era pendurado no madeiro, por causa da ira de Deus. Não. Ela foi dolorosa também por causa da própria consciência humana. Aqui diz o texto que as mulheres batiam no peito e se lamentavam vendo aquela cena. A consciência humana é um chicote às vezes para nós mesmos. Você pode fugir da polícia, você pode fugir dos seus pais, você pode tentar fugir das autoridades, de quem quer que seja, mas da sua consciência você não foge e você não foge também dos olhos de Deus, que Ele é onisciente, Ele está sobre todos os lugares. Aquela via foi dolorosa para a consciência humana. Quando as mulheres batiam no peito e lamentavam, elas representam aqui muito mais do que apenas mães, muito mais do que apenas mulheres que seguiam a Jesus e que não suportavam ver aquele sofrimento. Mas Jesus então vira para elas e diz, filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmos. Jesus foi conscientemente à cruz e Ele deu a sua vida por nós. Ninguém a tirou dEle, Ele a deu por nós. Mas Ele diz para que aquelas mulheres chorassem pelos seus filhos e pelos seus próprios pecados. A via dolorosa agride de alguma forma nossa consciência, porque nós sabemos que foi um justo que morreu ali por causa de pecadores. É o Filho de Deus que não tinha pecado nenhum, que morria por causa de pecadores como nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Aquela via foi dolorosa. Que Deus te abençoe nesta manhã e que te conduza ao arrependimento e à fé em Cristo como seu Salvador. Em nome de Jesus. Amém.